Sabim, fala desse confronto com o Palmeiras aí. É um confronto totalmente complicado, sabemos que é difícil, porque nós vamos enfrentar uma equipe que investe muito nesse setor, nesse setor de base, uma equipe que vem ganhando nos últimos anos quase todos os campeonatos que discuta, mas nós estamos cientes, que nós somos capazes, que nós temos condições de fazer uma grande partida e ter um resultado positivo. Semana foi boa de treino aí após a classificação de AAC ABC? Sim, muito boa, os meninos estão focados, os meninos estão concentrados e sabendo o que tem que fazer dentro do campo. E a responsabilidade de jogar a primeira em casa e fazer um bom resultado? É uma das vantagens, jogar dentro das nossas casas. Sempre, se nós conseguirmos fazer o nosso resultado, se nós conseguirmos fazer o que nós estamos programando ao longo da semana, isso sim vai ser bom para nós. E isso conforme o Palmeiras é difícil? Complicado, como eu disse anteriormente, é uma equipe que investe bastante na base, uma equipe que tem jogadores da mesma idade que os nossos, já jogando no profissional, mas nós sabemos que nós somos capazes de passar por cima disso daí e fazer uma grande partida. Um confronto como esse na vida dos meninos aí? Foi um dos fatores que eu mais falei ao longo da semana. Sabemos que esse tipo de jogos é onde se muda tudo. Então nós colocamos dentro da cabeça deles para focarem realmente dentro do jogo, para que pode ter uma mudança total na vida deles, um jogo desse. Então para que eles aproveitem isso daí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí